A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A vovó tá morrendo de ansiedade, de vontade de ver a carinha do Vicente, gorducho, na mesma hora. Beijo! Vicente, meu amor, eu tô te esperando com a maior alegria. Tenha certeza que o papai e a mamãe que Jesus escolheu pra você são maravilhosos. Você vai ter uma vida super, super feliz. E todos nós estamos te esperando com a maior alegria. Venha logo, meu amor. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto